Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, Luciano Matos na área, tomando um cafezão aqui, né? Hoje vou falar pra vocês aí algumas alterações aí, né? Algumas coisas importantes do novo decreto que flexibiliza e facilita bastante o porte de arma de fogo aqui no Brasil, né? Lembrando que há uma diferença aí entre porte e posse de arma de fogo, né? Teve um decreto anterior que falava sobre a posse. Hoje é sobre o porte, tá beleza? Quem tem essa dúvida aí, eu fiz um vídeo aqui no canal. Basta procurar direitinho aí diferença entre porte e posse de arma de fogo, né? Antes de eu comentar sobre isso, clique no gostei, se inscreva no canal no botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo. É de graça, não chega boleto aí na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Se for um concurseiro iniciante, não sabe o que estudar, tá desorganizado aí, me peça um cronograma de estudos através do e-mail canal Luciano Matos, arroba hotmail.com Qualquer dúvida, o e-mail tá aqui abaixo na descrição. Chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir o cronograma de estudos. Lembrando que minha parceria com o Monstro e Concursos ainda continua. E com isso você tem desconto aí na compra de curso online pra PM da Bahia, PM de São Paulo, PM do seu estado aí, o guarda municipal do seu município. Vai depender, né? Basta digitar tudo junto no campo, cupom de desconto Luciano Matos 10, tá beleza? Então, sem ladainha, sem churumelas, né? Aqui ó, não me venha com churumelas, tá beleza? Vamos falar aí dos pontos principais, né? Um ponto bastante interessante aí é que houve alteração de calibre aí de uso permitido, né? O porte ficou muito mais facilitado aí, né? Se tem uma garantia maior pra quem deseja ter o porte de arma de fogo aí. Por quê? Porque basta cumprir os requisitos, né? É como se fosse a CNH, pra você tirar a habilitação. Cumpriu aqueles requisitos ali, acabou. Você tem direito, tá beleza? O calibre permitido, né? Que eu falei que teve uma alteração aí antes. Como era o calibre permitido? Pistola até .380. Revolver até .38, né? Agora o calibre permitido inclui .40, .45 e 9mm, né? Tomar um cafezão aqui. Então, lembrando que a Polícia Federal, né? É quem concede o porte de arma, né? O porte da arma. Não é automático, não. Ah, Luciano, então quer dizer que agora, é... Se eu cumprir ali, preencher os requisitos, eu já posso colocar minha arma? Que eu tenho a posse de arma? Eu já posso colocar minha arma na cintura e sair aí na rua? Não, né? Você tem o direito de ter o porte. Para isso, você tem que requerer junto à Polícia Federal, tá beleza? Vamos lá. Quais são os elementos para o porte de arma de fogo, né? Primeiro, efetiva necessidade. Então, isso está na lei 10.826, se não me engano. Esses elementos, atender as exigências do artigo 4º, né? E essa efetiva necessidade, por exemplo, é o que dificultava para muita gente, né? Porque era discricionário da Polícia Federal, né? Falar que está ok essa efetiva necessidade ou que não está ok, né? Então, você informava ali que existe uma necessidade do porte de arma e a Polícia Federal simplesmente, como era discricionário, falava, não, não vejo a efetiva necessidade aí para você ter o porte de arma. Então, esse era o número 1 aí, né? Que esbarrava aí, que não deixava quase ninguém aí ter o porte de arma de fogo, né? Houve uma mudança nisso. Daqui a pouquinho, vou falar o que mudou nisso aí, né? O segundo elemento é atender as exigências do artigo 4º, né? Quais são essas exigências aí? Identidade moral, certidão negativa, né? Basicamente, não ter cometido crimes aí. Você não ser um criminoso e etc, né? Ocupação lícita, ter um emprego aí lícito e residência fixa, né? Capacidade técnica e psicológica para o manuseio da arma de fogo, né? Habilitação, por exemplo, você tem que ter a capacidade psicológica e a capacidade técnica também de aprender a dirigir, né? Você tem que saber dirigir. Assim como o requisito aí para o porte de arma de fogo. Você tem que ter um curso ali, né? Saber manusear, saber como funciona a arma de fogo, né? E ter a capacidade psicológica comprovada também. Muita gente pensa que, ah, agora qualquer um chega ali nas lojas americanas, compra uma arma e sai aí. Não é bem assim, né? Você tem que ter o curso, o treinamento, tem que ter a capacidade técnica comprovada. Como é que você comprova a capacidade técnica? Com curso, né? Com certificado ou coisa parecida, tá beleza? Vamos lá tomar um café aqui. Então, o decreto, ele facilita aí, conforme eu falei, né? A efetiva necessidade, né? E já coloca como o exigido de forma automática, né? Como assim, Luciano? Como assim? Então, para cumprir a efetiva necessidade, o novo decreto trouxe aí, né? Uma relação aí. Por exemplo, quando, né? O solicitante aí do porte de arma de fogo for instrutor de tiro ou armeiro credenciado junto à polícia federal. Então, se o requerente aí do porte de arma de fogo, ele for instrutor de tiro ou armeiro credenciado junto à polícia federal, ele já preenche automaticamente aí, né? Já preenche automaticamente o requisito da efetiva necessidade. Então, não é mais discricionário a polícia federal, né? Analisar, preencher o requisito, pronto, acabou, né? Tem mais aí, tem mais itens que preenchem o requisito da efetiva necessidade, né? Por exemplo, colecionador, caçador e atirador, né? O CAC, salvo engano, com certificado de registro credenciado pelo comando do exército, Então, tem que ser tudo legal aí, tem que ter o certificado bonitinho, tem que estar tudo ok, tá beleza? Agente público inativo da segurança pública, da ABIN, né? Do sistema socioeducativo aí, né? Já tem esse requisito aí preenchido, né? Da efetiva necessidade. Advogado, olha aí, ó. Você que é advogado, agora já cumpre o requisito da efetiva necessidade, né? Ah, Luciano, então eu sou advogado, tenho uma arma de fogo em casa, né? Tenho a posse. Então, agora com esse decreto eu já posso sair nas ruas aí, né? Com a minha arma de fogo? Não, você tem, você cumpre o requisito aí pra solicitar o porte. Então, tem que solicitar o porte junto à PF. Lembre-se disso, né? Oficial de Justiça, oficial de Justiça agora já preenche o requisito da efetiva necessidade, né? Proprietário de estabelecimento que comercializa arma de fogo ou escola de tiro. Dirigente de clube de tiro também preenche o requisito da efetiva necessidade. Residente em área rural, profissional de imprensa que atue na cobertura policial, né? Conselheiro tutelar, agente de trânsito, olha aí, ó. Agente de trânsito agora pode ter o porte de arma, né? Ele pode solicitar junto à Polícia Federal o porte e ter o porte de arma. É automático? Não, tem que solicitar, né? O porte de arma do policial militar, policial civil, policial federal, rodoviário federal, é automático. Tá, beleza? Agora, esses aqui devem solicitar, né? Tem o direito à solicitação. O porte, atendendo os requisitos aí, a Polícia Federal vai conceder o porte de arma. Tá, beleza? Motorista de empresa e transporte autônomo de carga. Basicamente, motorista de caminhão, né? Funcionário de empresa de segurança privada e transporte de valores, né? Então, você, sendo um desses aqui que eu acabei de citar, né? Já preenche o requisito aí, que era o requisito mais difícil, né? De se conseguir o porte de arma de fogo junto à Polícia Federal, né? Que é o requisito da efetiva necessidade, né? Vale lembrar, vale lembrar que não pode portar a arma de fogo ostensivamente, né? O Luciano, o que que é isso? O que que é eu portar minha arma ostensivamente, né? O que geralmente a Polícia Militar faz. Polícia civil, quando tá com a farda, né? Faz também, né? A arma de fogo visível, para que todos vejam que você está portando a arma de fogo. Então, ela deve ser escondida, entre aspas, né? Não pode ser ostensivamente, né? Mostrar ali que você tá portando, né? Sem falar que não se pode também portar embriagado, né? E sob o efeito de alguma substância, né? Que te deixe complicado em situação complicada, né? Por exemplo, droga, né? Qualquer tipo de droga aí, maconha ou coisa parecida. Tá beleza? Então, todas essas pessoas aí, advogado, motorista de caminhão, oficial de justiça, né? Que eu falei aí, todas essas que eu falei aí agora, né? Tem o direito de solicitar o porte, né? Não tem o porte ali certo já sem solicitar. Tá beleza? Espero que tenha entendido isso aí. Então, compartilha esse vídeo aí no seu grupo de estudos, com seus colegas, né? Porque a informação nunca é demais. Clique no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço. Tamo junto aí.